Nós temos que distinguir o que é a prestação de contas da Presidência da República e crime de responsabilidade. Os senhores acabaram de decidir essa questão de ordem aqui. Na verdade, a Presidente da República, embora o professor Geraldo Prado tenha com muita precisão mostrado que é uma questão prejudicial aí, mas fato é que nós podemos discutir que nós podemos ter a rejeição das contas da Presidente da República, porque ela responde por toda a administração federal, sem que nenhum ato por ela praticado possa ser inquinado de ilícito. Quer dizer, então, na verdade, no plano safra, não há qualquer ato da Presidente da República. Ninguém apontou, nem a professora Janaína, nem o professor Miguel Reale, nem o presidente da Câmara dos Deputados, nem o relator na Câmara dos Deputados, nem o parecer do TCU.